Martim Barino é um técnico muito interessante, eu acho que conforme o tempo a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o trabalho do treinador e como ele quer construir esse atlético. É um atlético de muitas mudanças em relação ao antigo trabalho e acho que tem alguns pontos que são fundamentais para a gente debater, principalmente a maneira como o time quer ficar com a bola, os comportamentos ofensivos e a chegada dessa bola no último terço. Quem vai finalizar? Quem vai construir? E é isso que a gente veio trocar uma ideia aqui com vocês em relação a esse novo atlético, esse novo atlético que eu acredito que vai ser um atlético mais ofensivo, que vai ser um atlético mais protagonista a partir da bola e um novo atlético que ainda tem muitos desafios pela frente. A gente conquistou isso aqui, mas uma demonstração animadora eu acho que não pode ser ignorada, muito pelo contrário. A gente tem que continuar apostando, a gente tem que continuar acreditando em algo que é promissor. Um atlético que tem muita dificuldade de oferecer aos seus treinadores um trabalho de longo prazo, eu não sei nem se vai ser o Martim Barino que vai receber essa oportunidade de um trabalho a longo prazo no Atlético, mas de qualquer forma eu acho que a gente precisa entender os detalhes até para conseguir avaliar da melhor maneira possível se o trabalho do Barino está sendo bem feito, se o trabalho do Barino está sendo mal feito. E eu convido vocês a entrarem no segundo gol do Atlético, que tem alguns movimentos muito interessantes ali, principalmente de circulação de bola, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Isso muda completamente a maneira como a gente quer jogar bola. Por quê? Com o Cuca. Como era que o Atlético atacava? Reto, direto, ligação direta. Os zagueiros pegavam a bola e já tentavam encontrar os atacantes. É um jogo que o Atlético tentava se livrar da bola o mais rápido possível, com ataques rápidos, com ataques sempre buscando gol. E não que isso seja errado, tá? É uma maneira do Atlético atacar. Potencializou alguns jogadores, como o Julimar, como o Canobio, o próprio Coelho. Acho que os pontas conseguiam se virar bem nesse modelo de jogo, mas os meias acabavam sofrendo um pouquinho. Não é à toa que até agora é uma temporada abaixo do Zappelli, é uma temporada abaixo do Christian, é uma temporada abaixo até mesmo do Fernandinho em relação a tudo que eles poderiam entregar, porque essa bola passava pouco pelo meio campo. O meio campo tinha pouco protagonismo. O grande ponto é, foi o setor de meio campo que foi pensado para ser o setor mais relevante do time do Atlético como um todo. Quando o time do Atlético foi pensado lá no começo do ano, era um time a partir de Fernandinho, Christian, Zappelli e um controle de bola no meio que a gente ia moldar esse time. O grande ponto é que nem Osório e nem Cuca fizeram esse meio campo ter a importância que se imaginava quando esse elenco foi montado. Então a gente vê uma temporada de ótimos números do Canobio, do Coelho, do Julimar, porque eram a alternativa para um modelo de jogo que não foi pensado. Mas um modelo de jogo que eu concordo que seja um modelo de jogo mais simples, eu concordo que seja um modelo de jogo mais fácil, e um modelo de jogo que eu acho que representa muito a falta de trabalho que os nossos ex-treinadores acabaram tendo. Ou a falta de impacto, ou a falta de herança tática que eles deixaram. Buscavam o jogo mais simples possível para ter a resposta mais rápido possível, e o que isso acabava gerando? Isso acabava gerando um Atlético pobre. Isso acabava gerando um Atlético de poucas alternativas. Isso acabava gerando um Atlético pouco coletivo, pouco com a bola, e pouco confiante para você jogar futebol. Por que isso? Futebol não tem fórmula certa. Mas tem uma fórmula certa a partir dos jogadores que você tem no seu grupo e como eles lidam de diversas maneiras com essa dinâmica de jogo. E a dinâmica de jogo do Atlético até a chegada do Martin Varini favorecia alguns jogadores, mas desfavorecia muitos. E jogadores que também podem te dar um retorno muito grande sem desfavorecer esses outros que estavam bem nesse jogo de mais transição. Então qual é a situação agora do Atlético? O Atlético quer ter a bola, circular, ganhou campo. Circulou, passe que quebra a linha. Circulou, avançou. É um jogo de mais paciência, por isso que naturalmente você vai ficar mais com a bola, mas é um jogo que você vai ter mais controle das situações. Desde a primeira linha, quando a bola sai de Kaique, Thiago Esquivel, ou de Esquivel, Thiago Caíque, você entende mais ou menos a hora do passe de romper, e isso é muito mais na base do treino do que qualquer coisa, mas você vai ganhando campo de forma mais limpa, superando as barreiras de pressão, superando as zonas de pressão. Então você tem que ter sempre a movimentação dos jogadores. Por isso que a gente fala que o jogo do Martin Varini é sempre muito intenso, porque se você quer ter um jogo de posse e você não se movimentar, vai ficar muito fácil de você se marcar. Então, por exemplo, se você percebe no lance do gol, a movimentação do Eric nas costas da primeira zona de pressão do Serro, a movimentação do Fernandinho na primeira movimentação do Serro é muito constante, porque esses caras precisam receber o passe da primeira linha de três. A bola chega nos volantes, aí os volantes começam essa circulação, aí tentam achar um ponta pelo lado, esse ponta acha o meia, esse meia acha outro meia, esse meia acha outro ponta. E o Atlético vai circulando até o momento que ele entende. Agora eu vou agredir. Agora eu vou ter um jogo mais direto. Porque o jogo direto, o jogo agressivo, o jogo mais vertical que a gente tinha nos últimos trabalhos, eles não vão sumir. Eles só vão acontecer numa área mais propícia para isso, ou seja, mais perto do gol adversário, e a partir do momento que o Atlético tem o controle do jogo. Então não vai ser aquela bola longa pouco provável de entrar. Vai ser uma bola mais curta, com mais capacidade de encontrar o atacante, com mais capacidade de botar esse atacante num contra um, com mais capacidade de fazer com que a gente encontre esse atacante livre no lado oposto. Tanto que no jogo contra o Serro da ida, já com o Martim Varini, ou ainda não com o Martim Varini? Acho que já tinha o Varini, né? Ou não, enfim. Mas você tem o Canobro bem, você já tinha algum resquício do Juca ali, e cara, no jogo da volta você tem o Coelho muito bem. E no jogo contra o Bragantino você tem o Canobro bem, e no jogo contra o Ipiranga você tem o Julimar, e você tem o Coelho bem. Você tem um crescimento desse setor de meio campo, você tem um meio campo mais protagonista, a bola passando mais pelo Zapeli, passando mais pelo Fernandinho, a conexão dos dois sempre funcionando muito nessa situação de quebrada de linha, o Zapeli mapeando muito bem as costas do volante para receber já em domínio orientado, e o Fernandinho com muita facilidade para quebrar essa linha de passe e até para se apresentar em alguns momentos mais à frente. E é isso, você tem um jogo posicional, você tem um jogo de posse, você tem um jogo cadenciado, mas você equilibra esse jogo a partir do momento que você tem esses pontos prontos para forçar jogo, prontos para você entrar num time ideal para você enfrentar a defesa adversária. Isso vem muito desse jogo posicional mais moderno. Por exemplo, o Mikel Arteta no Arsenal, ele tem Saka e Martinelli o tempo inteiro para espetar, mas a bola passa pelo Odegara, a bola passa pelo Jorginho, a bola passa pelo Declan Rice. Então você tem a cadência e tem a aceleração. Não é o Barcelona de 2010, 2011, que ia tocando bola até o gol. Aí você vai para o Bayer Leverkusen, você tinha a cadência do Xhaka, do Andrush, do Palacios, do Wirtz, mas você também tinha o momento de aceleração do Adli, você também tinha o momento de aceleração do Fripong, você também tinha o momento de aceleração do Tela. Aí você vai para a Espanha, campeã da Euro. Aí você tem momentos ali de mais cadência, com o Fabio Ruiz, com o Rodri, com o Dani Olmo, com o Pedri, mas você o tempo inteiro tinha tanto o Yamal quanto o Nico acelerando. Então é uma versão moderna de um jogo de transição, de um jogo posicional, que também tem uma base desse jogo de transição. só que é uma base que eu acho que qualifica mais os movimentos. Você não precisa receber uma bola longuíssima e botar para o ponto e se virar. Você vai trabalhar essa bola, vai circular essa bola, e por isso os jogadores de bom passe são fundamentais para aí sim os jogadores acelerarem no time certo, mais perto do gol, mais perto de participar de gols, fazendo gols, dando assistências. Então acho que é uma mudança de perspectiva de um jogo mais direto para um jogo mais cadenciado, mas um jogo que faz a gente ter mais a bola, um jogo que faz a gente ter mais controle do jogo e um jogo que faz a gente atacar no momento mais certo e atacar de maneira mais eficiente. Eu acredito que o Martim Varini vai fazer esse time ser um time com ótimos números ofensivos, rapaziada. A minha ideia é essa. Valeu, pessoal? Tamo junto e é nóis.